Luciano Cedês, um moral de Teresina Piauí Escolha, se eu tivesse que ter outra, escuta, se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua, duas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te jocaria, com nada nessa vida, eu não te jocaria, nunca Equipe Reggae Music, o maior sistema reggae do Brasil E essa é pesada demais, se for bebê não digita, mas ouça um perinho, mais pra gente Eu sei que suas amigas tão te chamando pra curtir, e tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa, porque vai borrar, o primeiro gole que você tomar Quando o velhinho começar a tocar, tu vai pegar o celular Se tu for beber, não te digita, tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida DJ Ripa Mar Mix Oficial A cada remix é uma emoção Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso não te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair Com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido E se ser um bosta E a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido E se ser um bosta Já que cê não quer sair Com muita história E promete aí E a culpa é nossa DJ Ripa Mar Mix Oficial O número um de toda a região O número um de toda a região E aí Amém.